Nessa época de final de ano, a movimentação em Alenqué aumenta de forma considerável e a polícia tem sempre muito trabalho. O Conectados na TV veio hoje aqui na 26ª Companhia Independente da Polícia Militar para falar com o Tenente Diniz, comandante da Polícia Militar do nosso município. Ele vai falar com a nossa equipe de reportagem do plano traçado pela Polícia Militar para as festividades de Natal e final de ano. A Polícia Militar no mês de dezembro vem desencadenando a Operação Boas Festas, que compreende do dia 1º de dezembro até o dia 31 e a madrugada do dia 1º. E em Alenqué não vai ser diferente. A gente está trabalhando, não medindo esforço, principalmente nos finais de semana, onde a maioria das operações são desenvolvidas e já reforçando o policiamento a partir de quinta-feira. De quinta a domingo, todos os finais de semana, nosso efetivo vem sendo reforçado. Estamos trabalhando também junto ao Comando Regional para que eles nos disponibilizem pelo menos mais uma viatura para atender essa demanda de ocorrências que aumenta de forma considerável nesse período festivo, período de final de ano. Também a gente aproveita para orientar as pessoas que não deixem suas residências a só. Exatamente isso. Muita gente chega em Alenqué e muitas pessoas de Alenqué precisam viajar também e acabam deixando suas residências só. Muita gente chega e gente que as pessoas não conhecem, não conhecem ainda, não sabem qual a procedência daquela pessoa. E as pessoas também aproveitam para viajar, principalmente para Santarém e para Manaus. Então a gente orienta que essas pessoas não deixem suas residências a sós, deixem um vizinho vigiando à noite, deixem um parente nessa residência durante esse período que a família for viajar. Toda vez que a família viaja, deixem a residência muito tempo sozinha, as pessoas que têm aquele intuito criminoso vão ter o seu interesse despertado. Então a gente orienta. Vai viajar, deixe pelo menos um vizinho, um parente, pelo menos no período noturno viajando. Para que quando a pessoa retorne da sua viagem não tenha aquela surpresa desagradável de procurar os seus bens e não encontrar a casa limpa somente. E também durante o período noturno principalmente, não andem com o seu celular à mostra. Essa é uma época que os bandidos aproveitam para agir na época de muita movimentação na cidade. Com certeza. A cidade está movimentada. A gente sabe que a maioria desses roubos, principalmente as celulares, é para que eles comprem drogas, para saciar o seu vício. Então eles não têm a noção do perigo. As pessoas têm que se precaver, principalmente mulheres e pessoas mais idosas. Vai andar na rua, não saque o seu celular e fique ostensivamente com ele à mostra. Deixe o seu celular para atender dentro da sua residência. Precisa fazer uma ligação, entre numa loja, numa farmácia e evite ser uma vítima desses criminosos. Tenente, a polícia trabalhando diuturnamente, combatendo a criminalidade e passando segurança para a população, principalmente agora na época de final de ano. É o nosso objetivo, né? A gente trabalha em prol da sociedade, né? É o destinatário final do nosso serviço. Então se para a sociedade não tiver nenhuma ocorrência, não tiver nenhum crime, o nosso trabalho está sendo bem feito. Porque a gente trabalha visando principalmente a prevenção, né? A nossa repressão, ela é, assim, esporádica. Não era para ocorrer, né? Então a gente, o serviço princípio da polícia militar é a manutenção da ordem pública. E essa operação Boas Festas da Polícia Militar, muito importante para a população? É importantíssima, né? Para a população. Haja vista que tem aquela maior percepção, né? De policiamento nas ruas. E quanto mais ostensivo for a nossa presença nas ruas, menos crimes com certeza terão na questão.